Música Música Hermano C jack Oh, CID! Não é loses! Não é loses! O GQN rei telas tá? Creta do rei telas tá? Mas a mulher da mulher! Vivo be rei telas tá? Pasta de rei telas tá? Mano do ciclo rei telas tá? Nacido rei telas tá? Campeão rei telas tá? E cID! Não é loses! Eu me boto te boto puxa meu cabelo, me dá um açude, vonosheira, 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 de qua do tal canto na chota, Bota a vela, bota a boca! Me soca no saldador, para a guia tava Usar que prata bro, tu faz o teu ramão Se escrava does representa para a guia T��utos do natal, te ferendo o vinho Bota a boca, burra! Me soca que illegally, a noca boa miroca, to da bucetinha Vai safada, safadinha Firoca da pelecadinha Vai safada, safadinha Firoca, to da bucetinha Vai safada, safadinha Firoca da pelecadinha Firoca da pelecadinha Vai safada, safadinha É uma virgem cheia de rasa E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Se eu não me arruma pro banco Tu pediu pra eu te botar e eu bato pro pessoal Então vai já se preparar na rabo com a tapeta É o meu que chega em casa e deixa aqui no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, vou no mar Eu bato pro pessoal e eu bato pro pessoal Então vai já se preparar na rabo com a tapeta Trapa na rabo com a tapeta Trapa na rabo com a tapeta Trapa na rabo com a tapeta Mais uma do que é Trapa na rabo com a tapeta Todavate chumpe Junta gasta vostra Tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Eu minha aqui cheia de brasa e dá choque no seu sistema Gosto tanto, tanto de você, mas não vou mudar Porque eu já mudei de vida, eu lembro das antigas Quando tu me jogou no lixo e quem reciclou por todas as amigas Agora todas elas sempre quica, elas sentam e quica, elas sentam, elas sentam e quica Balançando todas as barraquinhas, elas sentam e quica, elas sentam, elas sentam e quica Eu vou te mostrar como é que faz, ok? Mata na base do louco e não sei que vai Oh my god! Pedindo o bebê do que tu cai, vai nessa sua bunda que vai Esse é bem bala, vai nessa sua bunda que vai Com mais crescimento e não sei que vai Tô fazendo o que tu faz, faz Oh my god! Rebo lá em cima do seu ice Ice Rebo lá em cima do seu ice Vai falar como cê tá lindo, ei Meu voo girando, ei E você sorrindo, ei Tá me desejando, ei Vai meu querido Tô ficando olhando, ei Tô ficando olhando, ei